Eu tenho o verdadeiro sotaque capixaba, que sopra do mar até o alto dos morros. Dou bom dia quando a janela abre, corro no calçadão e nas ciclovias. Inspiro a calma em quem enche os pulmões, observando o horizonte. Trago pessoas de todos os lugares do país e do mundo para conhecer meu chão. Muitas gostam tanto que ficam por aqui, fazem morada. Chegaram a apelidar por minha causa a cidade de Ventória. Do asas aos aventureiros, empurro as velas e trago conquistas. Quando venho do sul, levanto as ondas e faço as alegrias surfistas. Diminuo as temperaturas e causo alvoroço, pois capixaba adora uma previsão do tempo. Botas, casacos e cachecóis começam a circular pelas ruas. O café do nosso estado aquece quem está em casa. Durante todo o ano, sopro o fogo das panelas de barro. Sopro a moqueca borbulhante. Meu frescor torna esse lugar único. Em Vitória, meus bons ventos não param. Tchau. 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 Tchau.